Uma festa do Lido Trabalhador do Machado, a UBTV Cultural e o Cultural FM estão presentes para levar às regiões e emoções dessa festa preparada pelo prefeito Argemiro Pimenta e Sua Equipe. Nós estamos aqui com o Marquinhos Balada e Forró do Pistola, uma primeira atração dessa noite que toca daqui a pouquinho. Primeiro Marquinhos, boa noite e conta um pouco da história dessa banda Forró do Pistola. Boa noite amigo, boa noite a todos. Quer dizer que é um prazer a gente estar fazendo uma festa aqui, pela primeira vez a nova formação. Marquinhos Balada e Forró do Pistola, a gente está com um trabalho novo aí agora, músicas novas, repertório todo novo também. Então quero dizer a todo mundo que está em casa, venha para cá, para curtir Forró do Pistola daqui a pouquinho aqui no centro de Machado. Você fala de uma nova formação, a banda já existe há quanto tempo, Matheus? A banda existe há seis anos já e a gente agora está com essa nova formação, um novo empresário, tem várias músicas novas. Então muita coisa boa aí para a galera curtir, Forró do Pistola, que é lá de Recife. A gente lá, a gente sempre, todos os finais da semana tem shows em Boares, em Casa dos Chos. Então é um repertório bem eclético a gente lá para agora, com muito forró, sertanejo, com toda a mistura aqui, a música de Ares aí. É a primeira vez que você toca em Machado? Sim, primeira vez sim. Essa nova formação, primeira vez que Forró do Pistola está aqui fazendo essa festa para a galera aí. Espero que todo mundo goste do show. Dá uma palhinha para a gente desse teu repertório. Vamos lá. Várias músicas que a gente está fazendo, que a gente não pode deixar de faltar, que está no sucesso aí. É a música de Goés de Safadão. Está aí a vida, tem esse aí. Pega meu violão, um bom, uma cerveja, um isque e um cigarro. Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro. Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, morando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém, te esperando, confia demais. Te humilhei de novo, quebrei a cara. E é isso aí. Vocês começam às 10, vai até que horas? 10 horas, começa às 10 da noite. Acredito que é uma hora e meia, uma hora e quarenta de show. Pode até dar uma esticadinha até duas horas, mas eu acho que no máximo até meia-noite a gente está fazendo a festa aí pro povo. Depois tem uma outra atração aí, pra continuar a festa aqui em Machado. Ok, após essa banda nós teremos arreios de ouro, aliás, arreios de prata, que segue madrugada dentro. Lembrando que a festa continua também nesta segunda-feira, dia 1º de maio, dia do Trabalhador, com um festival de prêmios e mais uma atração musical que começa às 17 horas. Todos estão convidados. De volta aos camarins aqui na cidade de Machado, comemora do dia do Trabalhador. O prefeito Gênero de Biretão traz também pra essa barrigada definida o livro, a banda Arreios de Prata. Nós estamos aqui ao lado do vocalista da banda, o Ronaldo Weiss. E primeiro, primeiro, fala pra gente da banda da Estrada, como que está a situação. Bem, Ache, apesar de muita coisa que temos aqui na parte comercial de hoje, 50 mil anos, a banda Arreios de Prata, agora, é o que já soubeu. Estamos levando bem, a nossa gira está boa, a questão do repertoire do nosso, está bem frozen, E era um tempo de ver muito, a gente fazia da Cata na Cata, que era aquela viada de café baralho, até surgiu aqui de Pernambuco, né? E era um futebol assim que a gente trabalhou, foi um papai na sua casa de baralho, naquela palestra, e foi um estourativo, inclusive aqui na velha, aquela grada de mim. Não, meu amor, eu te dei, você me deu a dor, então... Essa música, que foi um lugar dos outros maneiros, que a gente foi colocado pra entrar aqui, que você viu, foi uma mudança. Do que é o estirizado, do que é o estourinho, 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 do que é o estourinho. E como é que tá agindo com vocês, com o seu jogo? Graças a Deus, tá tudo bem, já ela tem um bom baterrinho, né? Porque o nosso canal concorreta sobre ela no campo, então... A gente, o nosso bom bater na equipe. Já vinha alguma vez antes da Machado? Já, essa segunda vez. Essa segunda vez, nós vamos lá na Machado e gravo pela... Novamente pelo convite, nós vivemos aqui no São Paulo. Estão retornando agora no São Paulo. E agradeço a Deus. Agora a gente conversa com a vocalista, que é a Lani, que também é da Banda Virgem Pará. E quantos anos de banda, galera? São... 13 anos de banda, mas... Não, eu sou novata na banda. Tô na banda há 6 anos, né? Entre aspas. Eu tô há 6 anos na banda e já tem uma história, né? Porque 6 anos a gente sabe que não são 6 dias. Tô assim, com uma história bacana de sucesso e com um poemismo. A banda a gente é uma família. Qual era o sucesso nessa banda que você já viu na tua voz? Olha, na minha voz saiu muitas músicas, mas o músico que ficou assim na mente é... E mona sintoni desce, a crê foram muitas. Então o canto. E mona sintoni desce, mona sintoni desce. Rebola, reveste, mona sintoni desce. Mona sintoni desce, mona sintoni desce. Mona sintoni desce. Rebola, requebra, mona sintoni desce. o trabalho de vídeo e cd já tem quantos? já! Vídeos e cd a gente tem sempre na internet, procura no facebook a rede praga, a gente ta sempre mostrando qual é a música que vai estar nesse reperto aí de cantante? ah, hoje a gente tem muita coisa, vamo das Amigas Amigas? não, não, não é para as Amigas é da, das Amigas é o brilho da lua sobre o mar, a brisa cobriga vendida, me mostra o teu rosto, o teu jeito, o teu olhar ok, obrigada por ser sucesso, essa é a vida que encerra essa madrugada de domingo na festa do trabalhador aqui promovida pela prefeitura de Machado lembrando que nesta segunda-feira teremos um festival de prêmios e em seguida a garota sertaneja faz show aqui encerrando a festa no dia 1º de maio e aí e aí e aí